A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou em reunião extraordinária o projeto do Executivo que cria o Programa Emergencial de Pagamento do IPTU. Em sua justificativa, o prefeito do estado de Recife clarece que o presente projeto de lei permite que os contribuintes principais do Imposto Predial Territorial Urbano e da taxa de coleta de remoção e destinação dos resíduos sólidos e domiciliares possam pagar as parcelas vencidas e ou vincendas desse tributo, cujos fatos geradores ocorreram neste mesmo exercício de 2021, com benefício da redução de 10% sobre o valor principal do débito a ser adquirido. O projeto de tela foi encaminhado em regime de urgência, com o possibilito do artigo 32 da Lei Orgânica do município. Eu fui o autor, inclusive, do pedido de dispensa de prazo, como líder do governo, e aí eu sempre faço questão de ressaltar, a gente não usa do artifício da dispensa de prazo em todo e qualquer projeto, a gente só se vale dessa prerrogativa, realmente, nos casos, eu digo sempre, de emergência. Urgência, todos os projetos dessa casa são, eu digo sempre, há uma necessidade quando a gente apresenta um PLO, e os PLO, a gente pede aí dispensa de prazo, realmente, nos casos que tem prazos e que realmente a gente precisa vencer aí as etapas. E aí esse, o prazo precisa estar em vigor, ainda em abril, para que as pessoas possam pagar, pode abrir essa possibilidade das pessoas pagarem com desconto agora em abril. O presidente Samuel Salazar e os vereadores Osmar Ricardo, Marco Aurélio Filho, Almir Fernando e Aderaldo Pinto analisaram ainda mais dois projetos. Um foi rejeitado e outro aprovado. É o PLO que concede meia entrada para radialistas e jornalistas em estabelecimentos e eventos culturais, esportivos, de lazer e entretenimento, de autoria do vereador Marco Aurélio Filho. A próxima reunião da comissão está prevista para o dia 13 de abril. E aí